Vou falar pra você uma historinha Que fez um dos melhores compras Os melhores contratos da minha vida Na época, justamente quando eu precisava Quando eu quebrei Eu tinha tempo O pessoal tá descarregando o caminhão Tinha movimento e tal E veio um andarilho No portão, pedir água Andarilho no portão Pedindo água E os meninos levavam água pra ele Porque ele morava debaixo da ponte Eu tô ali no comecinho da Castelo A Castelo desimboca Ali embaixo tem um espaço todo arborizado O cara tinha uma casinha debaixo daquele viaduto Ninguém incomodava ele Bonitinha a casinha dele E ele buscava água na empresa Atravessava a rua, corria o risco A pista é larga, mas ele ia buscar água E os meninos levavam água pra ele no portão E ele nunca entrava Nesse dia tinha um certo movimento Eu falei pra ele Não, manda ele entrar Manda ele pegar água Não dá pra parar agora Descarregar o caminhão Pra ele levar água pra ele Eu fui extremamente arrogante Não, não, ele espera então E o cara ficou esperando E os meninos me respeitam Ficou todo mundo quietinho E o cara ficou esperando Chegou uma hora que eu me incomodei com aquele cara no portão E aí eu peguei novamente Me vesti da minha arrogância e fui lá Olha, você tá aqui há horas Entra ali, você tá a 10 metros da torneira Vai lá e pega água Eu falei assim Mas eu tenho que entrar na empresa do senhor Como é que ele me conhece? Pergunta Ah, tá bom Então se você sabe que a empresa é minha Que bom Então tá autorizado Você vai lá, entra e pega água Ele falou Se o senhor não me leva mal Eu espero os meninos Eles me dão água Eu não quero causar constrangimento Caramba Eu tô muito sujo, tá Minha roupa Minhas roupas não são bacanas e tal A sua empresa é bonita E eu não quero causar constrangimento Eu falei assim Causar constrangimento? E tá bom Mas o cara falando assim com o português Alinhado e tal Eu falei Mas você vai ficar aqui esperando Não, eu espero O senhor não se preocupe Muito obrigado Eu vou esperar aqui Eu posso ficar aqui? Eu fico quietinho aqui na calçada Falei Pode, né Eu já fiquei envergonhado com a minha arrogância Voltei pra trabalhar E eu esqueci o cara lá E ninguém que foi levar água pro cara Daqui a pouco eu olho lá O cara tá sentadinho Com o tamborzinho dele do lado Pra pegar água O garrote dele de plástico do lado Pra pegar água Eu voltei lá e falei assim Dá o seu garrote aqui Peguei o tamborzinho dele Fui lá, enchi d'água e levei pra ele Falei Senhor, muito obrigado Não, mas não precisa Não, tá Mas você não quer Não, eu não quero entrar Levei água pra ele Eu comecei a conversar com ele um pouquinho Falei assim Mas por que você mora ali? Fui conhecendo o cara um pouquinho O cara um português Não, não Talvez o pessoal quer O senhor quiser Pode visitar a minha casinha Toda bonitinha e tal Caramba, achei fantástico Bati um papo com o cara E fui me redimir Porque eu fui arrogante Eu fui me desculpar Porque eu deixei lá horas Esperando a água dele E levei a água pra ele E dei uma ordem pros meninos Quando eu saí de lá Fiz uma recomendação Olha, quando ele vier buscar água de novo Não leva Me chama Nossa, ele vai detonar o cara Ele apareceu dois dias depois pra buscar água Os meninos me chamaram Senhor Geraldo Ele tá lá no portão Eu fui lá de novo Eu fui lá pra conversar com ele O cara tinha um papo Uma conversa Uma coisa assim Uma escola Eu aprendi muito Eu comecei a receber mentoria Trocando ideia com esse andarilho Olha que isso é interessante Pra você não subestimar o ser humano E aquela relação continuou Eu comecei a querer entender Qual era a vida dele Ele disse que foi pra rua Porque ele teve uma desilusão amorosa Falei, com uma mulher? Ele falou assim Eu falei, mas era sua mãe? Não Não, minha mãe não Cadê sua mãe? Sua mãe tá viva? Sim Mas você não ama sua mãe? Eu amo Mas você não acha que a sua mãe te ama? Você não acha que a sua mãe tá preocupada com você? Eu tô falando de um cara de quase 40 anos Ah, tá E pá, 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 pá O cara ficou pensativo e começou a conversar comigo Eu falei pra ele assim Olha, acho que você tá precisando de um abraço Ele falou assim Não, 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 senhor Qualquer dia eu venho aqui buscar um abraço do senhor O senhor tem me ajudado muito Eu tenho refletido muito sobre o que o senhor fala E eu continuei falando com esse cara E fazendo a cabeça dele Pra ele voltar pra casa Porque ele tinha casa Ah, é? É E aí Um belo dia esse cara Ele falou por que ele saiu de casa? É Por que ele saiu? A desusão amorosa Ele falava muito bem o português Você percebia que ele falava inglês Eu falei O que esse cara tá fazendo na rua? Tem muita andarilha assim na rua Tem Aí eu convenci o cara A vir tomar um café comigo Ele apareceu lá o dia arrumadinho Pra tomar o café E eu levei ele pra tomar o café E eu vi que ele tava com umas malas Não, eu vim aproveitar pra tomar o café Que o senhor prometeu Mas eu vou pagar o café Opa, vamos lá então Foi lá e me pagou o café Eu falei pra lanche-fonete Eu tenho lá na lanche-fonete Dentro da empresa Ele falou assim Gente, deixa ele pagar o café Ele pagou o café e tal Eu agradeci Ele falou assim Hoje eu tô limpinho Se o senhor permitir Eu vim buscar aquele abraço Eu dei um abraço nele Forte Ele encheu o olho d'água E falou pra mim O senhor salvou a minha vida Eu tô voltando pra casa Pra mulher da minha vida Mas pra aquela mulher não Pra aquela outra que o senhor falou Pra minha mãe Caramba Voltou pra casa Eu falei Mas cara, você não quer um emprego? Eu te arrumo Não, eu tenho dinheiro Vendi minha casinha Vendi minhas coisas Eu tenho dinheiro O senhor não se preocupe Eu tenho pra pagar o café Tenho pra viajar O senhor não se preocupe Já tenho minha passagem Eu falei pra ele assim Cara, não Fica aqui Tem alojamento Então você dorme aqui A gente dá o trabalho E tal Adorei o cara Só pra você ficar tranquilo Eu vou te mostrar pra onde eu vou Porque eu me dei um telegrama Era um chamado Pra ele voltar Pro antigo trabalho dele Caramba Esse cara era engenheiro Especialista em prosivo De uma grande mineradora Em Minas Gerais E largou tudo pra Pra na rua E recebeu o telegrama Ele tinha uma caixa postal Que ele conseguiu Recebia notícia A empresa mandou o telegrama Mandaram pra casa dele E mandaram pra ele Olha, esse cara voltou pra lá O tempo passou E naquela época eu tava folgado Quando eu me apertei Eu precisei comprar uns caminhões De uma empresa Grande E eu não tinha O negócio era uma oportunidade E eu não tinha condição De pagar todos de uma vez E era uma mineradora Em Minas Gerais E eu pensei Olha Eu posso comprar Tirar E ir tirando E tal Não, nem pensar E tal Eu falei Puxa, mas Como eu tinha mandado a proposta Ele falou Senhor, o senhor mandou Uma proposta assim É, mas na minha condição Vocês não fazem É assim que eu posso fazer Não tem outra condição E tal Ia me ajudar muito Mas eu não posso Ele falou assim pra mim Mas não tem problema não O senhor pode tirar os caminhões O senhor pode ir pagando Do jeito que o senhor programou Como assim? Mas eu posso tirar os caminhões? Pode O diretor diz que o senhor pode tirar Acho que ele conhece o senhor Eu falei Me conhece? Ah, tá bom Mas que estranho Aí eu falei Mas como é que Ele perguntou o seguinte Onde era a empresa? Eu falei onde era Ele falou assim É um senhor de cor Eu falei É um negro É esse mesmo O nome dele Aí eu dei o meu nome Ele falou assim Pode liberar os caminhões Que ele vai pagar Vou dizer uma coisa pra você É a mineradora Que chamou ele Ele é diretor Chefe dos dinheiros Ele que controla Tudo que detonda Nas minas E eu não sei dizer pra você Se foi ele que meteu a caneta Mas me entregaram os caminhões E aquilo transformou O meu ano Aquilo me deu um lucro Do melhor contrato Que eu já fiz até hoje Em compra de caminhão E eu tenho certeza Que é o cara Porque não tem sentido Ser outra pessoa Que me deu essa credibilidade Então eu não fiz pra isso Eu só mexi com o ser humano Aí o cara perguntou Doutor, ele tá todo feliz Ele só conhece ele de onde? O cara me contava Ele sorriu Falou que ele me conhece Mais do que ele imagina Ele vai lembrar Só isso Ele vai lembrar Lisboa Laura A CIDADE NO BRASIL